Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? São tranquilos? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês duas notícias, vão envolvendo o Diego da banda Pisadinha de Luxo onde ele usou seus stories lá no Instagram e fez um desabafo e chorou bastante Também vou mostrar pra vocês que Jonas Esticado responde fã que ele criticou logo após ele não comparecer em show no último fim de semana, vem entender Mas antes do meu dia o assunto, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, a primeira notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês é envolvendo a banda Pisadinha de Luxo onde o vocalista Diego se emocionou bastante logo após ele receber o seu primeiro ônibus Vale a pena ressaltar que ele faz parte aí da Top Eventos juntamente com João Gomes, Bildu Piseiro, Taciso do Acordeon e Vitor Fernandes Enfim, eu vou mostrar aí o desabafo dele que foi bastante emocionante E cara, ele merece demais aí esse ônibus, até porque Diego canta demais E a música, se tu amasse eu com o João Gomes, tá estourada, vejam Aí pessoal, expressar pra vocês um pouco da minha alegria A gente veio tocar aqui em Teresina, no Piauí E me falaram que tem uma entrevista da Globo A Globo Piauí É que o ônibus não ia dar certo essa semana Mas aí, quando a gente desce da van, tá o cara com a câmera e tudo mais Mas quando eu desce da câmera, ó, que é doido pro cara, olha A banda todinha A banda todinha me enganou, viu Já chorei É galera, vocês veem aí, ó Por isso que eu digo fé em Deus primeiramente Que o Senhor é fiel Deus cumpre o que Ele promete na nossa vida, viu Todas as nossas promessas, então olha aí, é bom, ó Olha o que tava me esperando aqui, ó Deus poderoso, viu Deus é poderoso O Senhor é poderoso, viu Ele cumpre Desculpa pessoal, é porque a gente não consegue segurar não, né É mais forte Você vê tudo que você já passou na vida Todas as dificuldades Pra poder você conseguir algo na sua vida Aí você tá prestes Você vê já de cara já tudo acontecendo Mesmo em tudo que tá acontecendo aí Mas a gente tem que falar um pouco Expressar Ser grato a Deus por tudo Porque é prazeroso demais você enfrentar muitas dificuldades na vida Que só você e Deus sabem Pra as coisas começarem a dar certo E a gente fica grato demais Né Porque Deus é maravilhoso Deus é bom Por isso que eu sempre coloco o Senhor em primeiro lugar na minha vida Ele é tudo Sempre foi tudo na minha vida O Senhor nunca me desamparou E nunca desamparo ninguém Então é isso, pessoal Não é isso, pessoal Feliz demais Feliz O momento que tô vivendo hoje Gratidão Olha aí, ó Gratidão a meu Senhor E a cada um de vocês, viu Essa conquista não é só minha É de todos vocês Toda a minha banda Sempre esteve comigo Nas dificuldades Me apoiando aí, ó Toda a galera massa aí, ó Já chorei demais Já me emocionei E é isso Só gratidão a Deus por tudo Pra você também Galera da Top Event Que confiou na gente Pra postura no nosso trabalho Pra pagar os produtos sonhos É isso Agora vamos rodar o Brasil aí Até no dia que o Senhor vai permitir Vamos que vamos Sabia de tudo, pai Não disse a eu Sabia de tudo, pai Mas tu sabe, né Que tem que fazer surpresa, né Tem que fazer surpresa Pior que foi mesmo, viu, pai E eu tentando me arrumar Eu digo, eu peço Uma entrevista na Globo Mas não tem como se arrumar, não Mas tu não tava pensando Não, mano Juro por Deus Juro por Deus E sabia de nada De nada, nada Mas foi bom assim, né É, mas Pega mesmo na surpresa, viu Paulinho se arrumando Eu digo, mas Paulinho Tu sabia que a Globo vinha Já arrumou E não deixou eu me arrumar, rapaz E chega errado, né É, Paulinho É, mas Paulinho queria fazer surpresa Tu sabe, né É verdade Empresário, né Empresário e empresário Tem que fazer surpresa Tem que fazer surpresa pro cantor, né Ele não dormiu Tava com dois dias Que eu tava mais no quarto Ele não dormia, não Dormia, não Dormia, não Ele tava mais ansioso que eu, né Tava mais ansioso que eu Tava mais ansioso que eu Dez vezes Então quando ele disse Que o homem não vinha mais semana Eu também sosseguei Eu digo, tá bom Vamos ficar mais maçelinho mesmo, né Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Diego se emocionando demais Ao receber o seu ônibus Muito bom Onde nós vimos isso aí Que sem sombras de dúvidas É o piseiro no topo A outra notícia Que eu resolvi mostrar aqui pra vocês Como vocês sabem aí Nesse último fim de semana Todos ficaram surpresos Com a notícia envolvendo Marília Mendonça Onde diversos escritórios Resolveram cancelar o show Para prestar ali As últimas homenagens A cantora E aí, rapaziada Como vocês sabem Jonas Esticado Ele não foi fazer o show No final de semana Teve um fã Que lhe criticou Lá no Instagram E ele acabou postando Isso nos seus stories E também respondendo Ao mesmo Vejam Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Jonas Esticado Respondendo aí O seu fã Fã não, né velho Porque a pessoa que é fã Com certeza ia compreender O porquê Que ele não foi fazer o show Mas enfim Deixe aqui nos comentários A sua opinião aí Vocês acham que os cantores Deveriam realizar eventos Não deveriam Qual a sua opinião Deixe aqui embaixo Em comentários Pois ela é super bem-vinda Pois é, gente Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por vocês Nascer até aqui Espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento E até qualquer momento